Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Excelente início de tarde para todos vocês. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma informação que explodiu no dia de hoje sobre a política brasileira. Pois é, são acusações fortíssimas contra a ex-deputada Joyce Hasselman. Quem me conhece lá de trás, sabe do entreveiro, até que aconteceu, vocês lembram, em uma live que estávamos dentro do congresso, aí vimos lá uma movimentação numa das pautas que era para ser para o governo, aí não foi, vocês lembram disso? Aí deu todo um xabu, pois é. Joyce é uma pessoa que surfou toda aquela onda de eleição e tal, depois se voltou totalmente contrária, se aliou a pessoas que os seus eleitores não concordaram, e, por exemplo, condenou veementemente, nossa, de uma forma grave a questão de rachadinhas. Vocês lembram disso? Falava, falava, falava contra as rachadinhas que ninguém concorda. Para mim, quem faz rachadinha tem que ir para a cadeia. Bom, agora o que é que está acontecendo? Uma ex-assessora está acusando Joyce de rachadinha. Isso mesmo. E aí? Será que é verdade a acusação? Será que não é? Bom, aí vamos esperar todo o trâmite para a justiça dizer quem está certo nessa história. Mas a acusação está aí e tem muitos prints, e eu quero mostrar para vocês aqui o que está acontecendo neste vídeo. Está certo? Dê aquele like, deixa um comentário, se inscreve no canal aí para não perder os próximos vídeos. Pessoal do Facebook, clica para seguir a página, tá bom? Gente, lá no meu Instagram, depois dá uma passadinha, eu postei alguns conteúdos lá, depois dá uma olhadinha neste vídeo aqui, está vendo essa cara ali atrás ali? E veja, já não esconde mais muita coisa. Bom, ontem eu até falei da gripe aí no meu vídeo, né, gente? Muitas pessoas comentando, eu fiquei surpreso do tanto de gente comentando que também está com essa gripe doida aí. Eu estou aqui, gente, que só misericórdia de Deus, a tosse não passa, sabe? Até para gravar os vídeos está difícil, então eu tenho que ir lentamente aqui, tá? Mas vamos lá. Olha aí, ó. Bomba. Ex-assessora acusa Joyce Hasselman de rachadinha e diz que dinheiro pagava de ração até a faculdade. Prints e comprovantes foram apresentados, né? Olha só, vamos ler a matéria? Está lá no Terra Brasil, outras tantas sites fizeram também, tá certo? Uma propaganda ali logo abaixo ali. A ex-deputada federal Joyce, hoje está sem partido, está sendo acusada de usar o salário de uma ex-assessora para pagar gastos pessoais que iam de combustível do carro até faculdade e ração dos gatos da filha. Olha que acusação! Juliana Cristine Pereira Beges foi assessora de Joyce durante um ano e oito meses. Nesse período, diz, ficou com somente dois salários. Então veja. Um ano e oito meses. Ela está dizendo algo grave. Olha, nesse um ano e oito meses, eu fiquei apenas com dois salários. Nada mais do que isso. Os demais, segundo ela, foram entregues para a chefe, incluindo o auxílio creche. E isto equivale a repasses mensais de R$ 13.500. Que grana, hein? Ex-assessora também acusa a Joyce de assédio moral e afirma que várias vezes saiu do trabalho chorando por ser xingada de burra, tonta e incompetente. Só que ela não ficou, a ex-assessora não ficou apenas nas palavras. Ela encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal de São Paulo e enviou ao UOL notas fiscais, faturas de cartão de crédito e extratos de pix usados para sustentar sua versão. Eita, a Joyce negou as acusações. Diz que Juliana e o marido são achacadores que forjaram provas para tentar tirar dinheiro dela após a derrota nas eleições de 2022 e que vai à justiça contra a ex-assessora. Então a Joyce está dizendo que isso tudo é mentira, que está sendo explorada e que vai processá-los, né? A ex-deputada admite, no entanto, que entregava dinheiro ao marido de Juliana para pagar suas contas por estar com parte do salário bloqueado por causa de um processo judicial envolvendo a revista Veja. Juliana sustenta as acusações e diz que o mecanismo para devolução do salário era pagar despesas particulares da ex-parlamentar. Olha aí. Segundo a ex-funcionária, a ex-deputada pedia foto da nota fiscal para solicitar o reembolso pela Câmara dos Deputados. A assessoria de comunicação do Ministério Público Federal confirma que recebeu os documentos de Juliana. Os procuradores avaliam o conteúdo das denúncias para decidir quais medidas, né? E aí, não ficou apenas na acusação de palavras. Realmente, ela entregou alguns materiais que estão sendo avaliados, né? Por exemplo, tem nessa conversa aqui, as palavras em branco é supostamente a Joyce falando. Em verde seria a Juliana ou o seu marido. Joyce diz, Bando de FDP. Depositou o dinheiro, né? Colocou um cifrão. Resposta, ainda não, feriado. Amanhã faço no caixa. Ela diz, Oi Ney, fez o depósito? Saco, mando o comprovante. Ok. Desculpe-me, depositarei amanhã. Aí ela diz, Não gosto de coisa feita pela metade. E segue. Em uma mensagem de WhatsApp enviada ao marido de Juliana, a ex-assessora é chamada de FDP porque não depositara o dinheiro aguardado por Joyce. Ela repassou a reportagem áudio que mostra a maneira como era tratada por Joyce. Eita! Juliana e o marido são de Curitiba e conheceram Joyce na época que ela morava na cidade. Quando houve a eleição para a Câmara, o casal foi convidado para preencher duas vagas de assessoria em São Paulo. Juliana conta que a nomeação saiu em abril de 21. O marido se tornou funcionário do gabinete em junho do mesmo ano. A partir daquele mês, a ex-assessora diz que devolveu todos os salários recebidos. O casal e o filho de Collor sobreviviam somente com o salário do marido de Juliana, de 12 mil. Então, segundo a denúncia, veja aí, está bem explicadinho, né? Colocou os dois e o salário de Juliana era voltado para a Joyce, supostamente, segundo a denúncia. Uma nota fiscal no sistema de cota parlamentar da Câmara mostra que Joyce foi reembolsada por um abastecimento na cidade de São Paulo em 30 de agosto de 21. O valor da conta foi de 379 reais e 53 centavos. Juliana afirma que foi seu salário que bancou o gasto. Então, supostamente, o que ela fazia? Ela pegava, abastecia, por exemplo, o carro, tinha uma despesa X, fazia a assessora pagar com o dinheiro da assessora, do salário dela. Aí a assessora pegava essa nota, dava, supostamente, para a Joyce, né? E aí ela pegava essa nota, apresentava para a Câmara como ela tivesse pagado para ser reembolsada. Então, ou seja, segundo a denúncia, vamos falando assim, ela ganhava duas vezes, vamos dizer assim, né? Por quê? A ex-assessora que pagava e depois ela ia e reembolsava algumas coisas. Que loucura, né, gente? Bom, vamos lá. Ela usa... Ela usa a sua fatura do cartão de crédito para embasar a acusação e chama a atenção para quatro pontos. Há uma despesa em seu cartão em valor igual ao abastecimento de Joyce. O gasto ocorreu no mesmo posto que aparece na nota enviada pela ex-deputada à Câmara. A data que consta na fatura é a mesma do abastecimento. A bandeira do cartão utilizado no pagamento é Visa, operadora usada por Juliana. Então, evidências, né? Vamos falar assim, evidências que a justiça pode determinar que, olha, isto é uma prova. E aí a casa cai. Entendeu? Então tem todo um processo judicial aí. A ex-assessora diz que não se trata de caso isolado. Ela apresentou outras notas fiscais de 11 a 27 de dezembro de 21. As despesas também constam no sistema de reembolso da Câmara e na fatura do cartão de crédito de Juliana. Hum... Eu diria azedou. Mais uma vez, valores, datas e local de gastos coincidem. Juliana entregou ao UOL comprovantes de depósitos referentes ao pagamento da faculdade da filha da ex-chefe, né? Da ex-deputada. Ela conta que Joyce e o ex-marido fizeram um acordo para dividir o valor da mensalidade da garota. Caberia a Juliana bancar a parte da ex-deputada. R$ 5.315 por mês. Aqui, uma mensagem de WhatsApp anexada com um print aqui do Santander. Bom dia, Juliana. Tudo bem por aí? Espero que sim. Estou enviando o boleto da mensalidade da Gabriela para o seu controle. O vencimento é dia 7 do 10. O valor, parte da Joyce, é o mesmo e a conta e banco também. Tenha uma ótima... Tenha uma boa semana. Está aqui. E aí vem logo o boleto aqui, ó. Para ser pago. R$ 5.315 a parte suposta da Joyce. Entre os 16 comprovantes de transferência entregues pela ex-assessora, um chama a atenção pelo valor. R$ 31.000. De acordo com Juliana, a ex-deputada não conseguiu a reeleição e em novembro do ano passado ofereceu um acordo. A ex-funcionária pagaria seis meses da faculdade da filha de Joyce e poderia ficar com os salários dos três últimos meses. Juliana conta que usou R$ 31.000 de sua reserva financeira porque os salários restantes que viria a receber totalizariam R$ 40.000. Ocorre que... Então, logo o dinheiro caiu na conta, Joyce assinou sua demissão. Eita... Bem no dia da festinha do aniversário do meu filho. Juliana, ex-funcionária de Joyce, em acusação de rachadinha. Então, fez o suposto acordo, ó, você vai depositar os R$ 31.000. Depositou, aí depois você vai receber R$ 40.000 e vai poder ficar com todo esse salário aí dos três últimos meses, somando vai dar R$ 40.000. Então, você vai ganhar uma quirelinha ainda mais aí. Beleza. Supostamente, Juliana aceitou e fez o tal depósito. Fez o depósito, foi demitida, não recebeu outro dinheiro. Agora vamos ver o que o Ministério Público vai fazer. Como vai ser o andamento dessas investigações, o que vai acontecer. Ela queria me usar de laranja. Entre as ordens que recebeu de Joyce, a ex-funcionária declarou que foi obrigada a ser candidata a deputada estadual. Faria dobradinha com a parlamentar, que tentaria reeleição a deputada federal pelo PSDB, partido ao qual estava filiada a época. Mas houve um problema na documentação e a filiação no PSDB foi negada. A ex-assessora tem reproduções de conversas que mostram a revolta de Joyce. Segundo Juliana, a intenção era usar a candidatura feminina dela para conseguir mais dinheiro do fundo partidário e com isso pagar despesas de sua própria campanha à reeleição. Ela queria me usar de laranja. Acusa. Ih, isso é uma acusação grave, hein? Joyce supostamente dizendo a Juliana e suas burrices. A infeliz não se filiou ao partido, a nenhum partido. Como pode ser tão tonta? Ou talvez foi esperta, né? Para não ser usada. Quem é o tonto no final agora? Interrogação. E ela diz lá, por favor, Ney, você tem umas de falar sem saber, porque ele disse assim, ela se filiou sim, vou falar com ela, já te passo. Despesas da filha de Joyce também eram cobertas pelo salário dela, acusa a ex-assessora. Em mensagem de 6 de abril do ano passado, a garota comunicou ao marido de Juliana que havia abastecido e mandou a nota de R$ 262,53. No extrato de PIX de Juliana aparece uma transferência para a filha da ex-deputada na mesma data e valor. Há também outros comprovantes em favor da jovem universitária. Há valores até de R$ 750,00, incluindo um depósito de R$ 200,00 que teria custeado a ração do bicho de estimação. Ney, estou abastecendo, deposita para mim? Seria uma mensagem dela aqui. O Ney responde, ok. E aí tem aqui o documento, o comprovante, R$ 262,53. E para a gente finalizar, gente, a ex-deputada em conversa com o marido de Juliana pede o depósito no valor do combustível. A ex-assessora afirma que também era obrigada a cobrir gastos do marido da chefe. Para embasar a acusação, apresentou um comprovante de PIX de R$ 814,00 para o marido de Joyce em 4 de maio do ano passado. Juliana conta que nem sabe para que serviu o dinheiro, apenas atendeu uma ordem sem pedir a explicação. Mensagem aqui, 25 de dezembro de 2021. Supostamente, Joyce dizendo, Galo, pode chegar aqui R$ 16,30. Você nos leva. E a Juliana fica aqui. Aí tem uma parte cortada aqui da mensagem, mas diz aqui, está cheio de fuligem, lavar a louça do café, só lavar a louça do almoço, arrumar a cama, passar um desinfetante no banheiro, pronto, até limpeza. O shopping é longe? Vou deixá-los no shopping e volto a cuidar do Henry. E a Juliana faz a faxina, pode ser? O cara responde. Ok. E aí vem mais aqui, bom dia, a Joyce falou que você precisará de minha ajuda? Estou à disposição. Provavelmente, precisarei que você me pegue em vira-copos. Estão fazendo todo o esqueminha ali para transporte. Limpeza de apartamento e lavagem de roupa da Joyce. O negócio vai ficando... Gente, esse vídeo vai ficar maior, mas eu tenho que colocar toda a matéria aqui, tudo, né? Eu digo para vocês, nada como o tempo. Não estou aqui condenando a Joyce, não estou acusando, mas isto é algo que a Joyce supostamente sempre condenou. E hoje, ela está sendo acusada de tudo o que ela abradava aos quatro cantos que condenava. Vamos ver o final disso tudo. Será que ela realmente fez isso? Será que ela vai ser condenada pelo que ela condenava? O tempo. Nada como o tempo, gente. A ex-assessora afirma que também recebia ordens para limpar o apartamento de Joyce. O marido da ex-parlamentar também mandava mensagens para a Juliana dar um jeito no flat. Ela conta que era obrigada a buscar o marido de Joyce no aeroporto de Campinas, a fazer supermercado para o casal e lavar, até lavar o carro na oficina e até emprestar o carro dela enquanto ficava a pé. Outra exigência era lavar a mão, lavar a mão as roupas de Joyce. Os pedidos tinham instruções detalhadas. Joyce enviou um áudio ao UOL declarando que nunca deu ordens para a Juliana fazer trabalho doméstico, mas as afirmações da ex-deputada são diferentes do conteúdo de prints de WhatsApp. Bom lavar com sabão de coco líquido, deixar de molho pelo menos duas horas, depois enxaguar e pendurar sem torcer. Joyce em mensagem para a Juliana sobre uma camisa que usar na participação da CNN. Aqui tem fotos, tá, da Juliana limpando um apartamento e a mensagem. Juliana, poderá vir dar um jeito no flat? Sim. Aí supostamente Joyce dizendo, olha aqui, tem uma camisa de seda rosinha aqui e preciso dela lavada na segunda-feira para gravar. Bom lavar com sabão de coco líquido, deixar de molho pelo menos duas horas, depois enxaguar e pendurar sem torcer. Juliana, consegue fazer isso amanhã para dar um tempo de secar? Claro que sim. Tá, não precisa passar, eu passo aqui, só lavar mesmo e secar num cabide, pode deixar. Ney, estamos te aguardando, né? Termina ela. Bom, gente, isso mostra, né? Aqui finalizando, vou até ler aqui, um print de conversa do WhatsApp revela que em 25 de dezembro de 21, Juliana foi chamada para limpar o apartamento de Joyce. Nem na data especial ela dava trégua. No dia das mães, o marido de Joyce solicitou que fosse levado até o aeroporto de Viracopos. Juliana disse que aceitou fazer a rachadinha porque tinha mudado de cidade, feito o contrato de aluguel de longo prazo e tinha tido um bebê de colo para criar. Sobre a denúncia que alega que não aguentava mais viver essa situação. Para ela, colocar o fim ao que classificou como segredo foi uma libertação. Então veja pessoal, agora vamos aguardar as investigações, vamos aguardar o que o Ministério Público vai fazer com essas denúncias porque as evidências são fortíssimas e quem vai dizer se as evidências são provas ou não vai ser a justiça. E aí no final, se tudo comprovado, Joyce pode ser condenada por tudo aquilo que ela sempre bradou dizendo eu condeno porque fulano faz rachadinha, cicrano faz rachadinha. Vocês lembram? Todos aqueles carcels, aquelas coisas, aqueles shows midiáticos, aquelas falas robustas. Pois é. Mas eu digo uma coisa a vocês, pessoal. E deixo aqui, não estou acusando nada. Mas uma coisa eu digo a vocês é o seguinte, nada como o tempo para todo e qualquer situação. Pessoal, muitas vezes nós não temos que esquentar nossa cabeça com algumas determinadas coisas. Só espere, aguarde. O tempo, ele cobra a todos. Essa é a mensagem. Compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião. Ficou grande? Mas eu quis colocar aqui toda a acusação e também a defesa que ela nega. Diz que não. Então, vamos ver o que é que vai dar isso tudo, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.